Eu não consigo, eu não consigo Amor, eu tô alegando Então você vai só um Amor, a gente vai só um Amor, você vai só Leon vous faire Não, 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 não Chuta por lá Não, não Tô muito né, amor, não bebe wrong Não, não bebe você agora Não Arrua! 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 Mas tá muito em cima, desce, 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 para, 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 para de balançar, caralho, para, 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 para amor. Meu Deus, é meu assustador. Eu nem vi se eu vi a bita, eu já estava de estrada.